Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje recebendo os deputados Hugo Leal do PSC e Leonardo Pisciani do PMDB. No bloco anterior deixei uma pergunta. Qual foi a motivação na avaliação dos senhores que levou o presidente da Câmara, Marco Maia, a colocar tão rapidamente em votação essa questão dos votos? Mais do que isso, ele não colocou sequer o projeto que estava previsto, que era o substitutivo do deputado Carlos Garatini. Ele colocou o projeto anterior, que foi aprovado pelo Senado, do senador Vidal do Rigo, que é o pior projeto para os interesses do Rio e do Espírito Santo. Deputado Hugo Leal. Na realidade, Ricardo, o que acontece é o seguinte. Essa matéria é uma matéria bombástica, é polêmica e acaba colocando, quebrando o pacto federativo, que acaba dando o confronto entre estados, entre unidades da federação. Isso é um fato gravíssimo, é muito grave. Uma coisa é discutir interesse ali, defender a questão da reforma tributária. Outra é retirar esse recurso. E ele sabe dessa potencialidade. Nós ficamos durante um período discutindo com o relator lá na Câmara, Carlos Garatini, montando, trabalhando num texto que pudesse ter uma redução menor, que tivesse um impacto, alguma possibilidade, e com a certeza de que só trabalhasse com os recursos daqui para frente. Mas a insistência também, a pressão dos outros parlamentares que tinham que votar, como se aquele recurso fosse resolver o problema de todos os municípios e dos outros estados. Isso é um equívoco. Mas, deputado Oficiane, há quem fale que o deputado Marco Maia foi movido por uma, digamos, disposição de litígio com a própria presidente Dilma, ou seja, foi uma pirraça do deputado Marco Maia por conta de interesses não atendidos, junto à presidência, do ponto de vista político. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que isso é procedente ou não? Olha, Ricardo, eu prefiro não acreditar nessa hipótese. Eu acho que o presidente Marco Maia, primeiro, sofreu, sim, uma pressão muito grande de parlamentares de outros estados, em grande número, que de forma demagógica defendiam essa matéria, sem a menor grandeza, sem a menor profundidade do debate. tratando isso como se fosse uma espécie de bingo, onde importasse quem ia ganhar, quem ia perder, quem perdia, o quê? Um programa de auditório. O presidente Marco Maia, talvez, tenha levado a ele uma ansiedade de dar satisfações da sua gestão. A gestão do presidente Marco Maia não foi uma gestão produtiva, uma gestão que tenha votado temas importantes. não conseguiu votar a reforma política, não conseguiu votar a reforma tributária. A votação do Código Florestal foi um desastre, assim como a dos rolos, uma balbúrdia no plenário que levou o executivo a vetar. Por mais de uma vez, boa parte do texto não se conseguiu consenso. Então, talvez fosse uma tentativa, uma última tentativa do presidente Marco Maia, já em final de mandato, de tentar dar uma satisfação, dizer que votou um tema de importância nacional, mas eu acho que ele fez com um disserviço ao país. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, deveria, em se tratando de um tema federativo dessa gravidade, ter sido mais responsável e ajudado na construção de um consenso que não levasse a federação às raias, às vias de uma disputa fratricida. Acontece que ele é presidente. E não é porque ele é presidente que ele é um líder. Ele é um referencial. Esse é o problema. Ele é um presidente. Ele poderia ter uma postura de estadista, de avocar, de tentar fazer o equilíbrio, ele preferiu o caminho mais fácil, que é o caminho do aplauso fácil, daquela coisa que nós assistimos na... Vitória de Pio. Vitória de Pio, uma coisa que nós assistimos. Não foi a primeira vez, já tivemos uma outra oportunidade. E a Câmara, o plenário, ele é instável. Por mais que tenha ali uma linha coerência, discussão partidária, tem uma linha partidária, num tema como esse, ele se torna federativo, ou seja, ele gera o conflito. E uma pessoa, um presidente, que nós esperávamos um presidente, era uma postura imparcial, de estadista, uma visão de longo prazo, de líder. O que nós assistimos ali foi simplesmente um show pirotécnico em que ele ajudou a colocar o fósforo para incendiar mais. Isso é um fato grave. Os fatos estavam demonstrando isso. A situação é muito óbvia. Eu costumo fazer uma comparação bem rápida, eu acho que até para o nosso telespectador entender, com relação à questão do direito adquirido, do ato jurídico perfeito. Talvez quando você fala isso, fala pirotica, vamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Você, por exemplo, tem, você recebe uma determinada empresa, recebe lá, trabalhou durante anos, uma hora extra. A hora extra incorporou o seu salário. É um direito adquirido seu. Se eu chegar agora e falar assim, não, eu vou tirar, se eu não vai mais fazer a hora extra, tudo bem, daqui para a frente eu não faço. Mas agora eu vou tirar o que você tem aqui, vamos dividir com o outro. Não tem. É claro que é um raciocínio que eu faço muito poeril, mas é para as pessoas entenderem. Uma vez que a Lelice estabeleceu como um direito adquirido, que foi durante anos, todos os contratos que são feitos, os pretéritos, os contratos já realizados, eles têm essa previsão e o Estado do Rio de Janeiro já, não tinha só expectativa, já estava recebendo. O fato grave é você fazer a alteração dessas circunstâncias pretéritos. Isso aí que foi o desastre. Você veja como a intenção era a pirotécnica. O projeto foi a pauta, sob o argumento de que o relator Carlos Zaratini havia durante oito meses costurado um acordo que jamais existiu. Mas que se dizia que haveria apoio para aquela proposta construída pelo deputado Zaratini. E o relatório Zaratini foi derrotado em cinco minutos no plenário por um show pirotécnico, como aqui disse o deputado Gugliel. A confederação dos municípios, que é presidida por um cidadão que nem prefeito é há anos, há anos, há várias eleições. Ele se perpetua na presidência da entidade. É um profissional da representação, um profissional do sindicalismo ali, vamos dizer dessa forma. Então, uma tabela fajuta, uma tabela com dados superestimados, extremamente otimistas, que na prática não ocorrerão, e se dava a impressão de existir um dinheiro a ser distribuído que não existe. Eu acho que esses que aprovaram essa medida, porque nós acreditamos que ela não prosperará, seja pelo veto, seja pela ação da justiça. Mas se ela prosperasse, os parlamentares desses estados teriam, nos próximos anos, uma grande explicação a dar aos seus estados, aos seus municípios. Porque eles disseram que esse dinheiro resolveria o problema. E esse dinheiro chegará amíngua a esses municípios, caso chegue o que nós esperamos que não ocorra. Essa semana, deputados do Rio e do Espírito Santo protocolaram o que eles eliminaram no Supremo Tribunal Federal, por conta, tentando, na verdade, sustar a tramitação do processo, do projeto, já que ele não foi sancionado ainda pela presidente Dilma. Seria, quer dizer, caso o ministro Fux, que é o relator dessa iniciativa, digamos, entenda que há, digamos, sentido e conceda eliminar, que tipo de consequência prática? Isso resolve o problema do Rio? Por quanto tempo, deputado Juliano? Deixa eu dizer uma coisa. Na realidade, esse mandato de segurança já tinha sido proposto há um ano atrás, quando essa matéria foi aprovada no Senado. O que foi feito agora, uma vez que ele não concederia eliminar, naquele momento, porque não estaria completo... Uma petição incidente, né? É, uma renovação do pedido do mandato de segurança. Do pedido de eliminar. Exatamente, do pedido de eliminar. Porque hoje foi uma renovação. Então, não existe um novo mandato de segurança. É o mesmo, só que agora com outros contornos. Porque antes só tinha um Senado... Caso o ministro conceda eliminar. Ele pode mandar suspender e anular o processo legislativo. Como é que ficaria? Como é que ficaria o nosso mundo a partir do momento, digamos, que o ministro Fux vier a conceder caso, conceda eliminar? Como é que fica a situação? Ele poderia mandar suspender aquela aprovação daquele projeto, ele suspenderia, quer dizer, suspenderia e teria que iniciar um novo projeto. Um novo projeto, um novo projeto, uma nova tramitação. Essa é a expectativa. Agora, estamos aguardando isso. Essa é mais uma etapa, é mais uma fase. É mais uma frente de batalha. Nós temos que fazer todas. Nós vamos usar todos os instrumentos fundamentais. Porque isso é importante. É uma questão de sobrevivência do Estado e dos municípios. Verdade. Eu vou ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto. Hoje recebendo os deputados Hugo Leal, do PSC, e Leonardo Pisciani, do PMDB.